Eis-me aqui, Senhor Tenho com minhas mãos abertas Sou Teu Filho e espero, ó Pai, perdão Um abraço de reconciliação Eis-me aqui, Senhor Com minhas mãos abertas Sou Teu Filho e espero, ó Pai, perdão Um abraço de reconciliação Senhor, tem de piedade de mim Meus pecados perdoai Misericórdia Eis-me aqui, Senhor Com minhas mãos abertas Sou Teu Filho e espero, ó Pai E perdão Um abraço de reconciliação Senhor, tem de piedade de nós Nossas culpas a pagar Misericórdia Senhor, tem de piedade de nós Nossas culpas a pagar Misericórdia É bom É bom Te encontrar, ó Senhor E poder Teu amor E poder Teu amor Sentir Teu perdão Teu perdão O perdão me faz remascer Teu perdão Permanece o Teu Espírito em mim Misericórdia Eu sou teu filho Sou teu filho Espero, oh Pai Perdão Um abraço de reconciliação